Só tu é que veste também Só tu é que veste também por isso Mentira, até que mais não estou Mas ela só aparece quando tu estás Tipo, não sei se deve ser bug Eu também só faço quando tu estás, não é? Por isso Eu não sei se não, mas eu não sei se não Eu vou te dar melhor cruzes! Locate a bomb. 10 segundos. Incursion in 5 segundos. Proceed to bomb's location and defuse it. Ai, mas como é? Obrigado por favor. Hein? Obrigado por favor. Obrigado por favor. Tá bom. Reloading ammo. Não. Tem um neto mensagem aqui. Reload Puget colocado 2ª bola Reloading Estou esperando a azar, meu irmão está quase destruído Hablando Acabou Onde está é? Espera aí, eu tenho mais uma peça. Eu sei, eu sei. Não morre. Veja, eu tenho 16 balas. Estava a dar. O cara já levou o river. Dele próprio. Ainda pica outra vez. Opa, eu tenho essa análise dos desenhos, mas não fico se a desenhar na tela depois. Acho que eu desconcentro muito bem com isso. É sendo um dos desenhos que está ativado, mas não fico se a desenhar na tela depois. Que eu desconcentro. Eu sei, eu sei. O que é que imagina? Se eu estiver morto ou isso? Ah, pode fazer. Tipo, ou agora, pode fazer, mas... Não é ativar, é só mexer uma loja quando estou despertado. E clica a X. Basta parar-se. Ah, então eu posso desativar-se. E se ficares a presenar a X e a mexer, ele faz desenhos, faz traços. Não é ativar-se. Vamos encontrar uma bomba. Vamos encontrar uma bomba. Poweredrona. Drona. Tem a captação. O que é isso? O que é isso? Não sei o que é isso? Não! É muito bom! O que é isso? O que é isso? Eu sei que estou em baixo! Fiquei sem balas! Eu fiquei sem balas, mano! O que é que estou aqui sozinho? Posso saber? Começar a gasear, mano! Não há drones muito bons! Eu não sei o que é que está indo Eu já sabia que você estava dentro Leva a termite ainda comigo Eles precisam encontrar uma bomba A drone tem encontrado uma bomba Eu vou pegar a drone E aí sim O que é isso? E aí And the power Entra aqui dentro Abre aqui Aqui E aí E aí E aí E aí Obrigado Foda-se O próximo vídeo, Roberto. Puto dava a mão, mano. No bril, mano. Foda-se Já percebi. Leva a dog, porque é bom andar a jogar fora. Da má jeito, vás dog. Então, fica bom. Foda a mão. Foda-se. Foda. Foda-se. 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 O que? Não faz mais nada. Não dá frente, meu irmão. E o que eu acho que é o filho da puta do drone? O que é isso? Um, dois... Bete, é que é que é que é que é que é. E aí E aí Eu acho que não está bem impressionada SF uma E aí 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 Desculpe, desculpe. Um amigual restante. Mano, eu te parei, caralho. Futa-se, mano. Desculpe, desculpe. Temates de merda, mano. 1 barra 4, 1 barra 4, 2 barra... Terceiro jogo em seguida que eu perco. Dos últimos jogos que eu fiz é o terceiro jogo em seguida que eu perco. Não tem culpa. Eu ganho quase 100 pontos por partida. Não. Mas eu não jogo sozinho. Com outro pessoal também. Com outro pessoal com quem eu jogo também. Não, são piores. Mano, jogo melhor do que eles. Eu jogo melhor do que eles. Só havia um que jogasse minimalmente. Agora, puxa. Mete o Papi como líder e deixa o Papi puxar. Papi, puxa. Eu tenho um que jogar por ele. Vou jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 All friendlies were eliminated mission failure Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vejo Vou dar scan para todos Entrou um drone para a bomba Eu vejo o que eu posso encontrar Ele está a drone aqui do lado esquerdo Se tiver impact, mano... Ah, eu não estou ajudando Ah, eu não estou ajudando Eu não estou ajudando Eu não estou ajudando Eu não estou ajudando Eu estou ajudando Eu estou ajudando Eu não 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 estou ajudando Se o termite fazer aquele a arrebentar Não ter aquele a arrebentar Se tu entrares, eles não ouvem Mas tens de esperar um bocadinho Que aquele demora a arrebentar Quando ouvires aquele a arrebentar Entras Eu tenho um edicto Edicto para clicares Edicto, sabe? O drone está a arrebentar uma bomba 10 segundos para ir 5 segundos Se você vai encontrar uma bomba Faça um estúdio O drone está muito bom 10 segundos para ir 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 6 segundos Não. Deve estar, mas não estou a ver. Espera aí, termite. Espera pelo que eu conheço. Já está? Já estás pronto? Estou pronto. Estavas. F***-se. Como é que arrebentou-se? Se eu matou o gajo. Eu sei, eu sei. F***-se. 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 Operator standing. F***-se. F***-se. Vamos lá. 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 Opa, 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 opa. Obrigado. 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 Reloading. A bomb location has been compromised. Shell out. Ten seconds. I am scored. Razor blue moon. Five seconds. Reloading new magazine. I am in position. Bomb located by onboard. Yes, sir. Reenforcing bomb. Ambush. Razor blue moon. No one out. more... ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL EX İNG CLIP wq Na, bai, xupim, xin papai, xupim 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 Obrigado.